Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Agora que a gente já chegou no nosso sexto vídeo dessa série, nosso quinto chakra, já podemos começar a trazer algumas coisas um pouco mais para a Frentex da coisa. Um ponto central desse nosso processo de alfabetização emocional é vocês começarem a perceber o seguinte pulo do gato. A emoção só se torna completa dentro de um campo vibratório adequado. E a nossa prática de Suara Yoga é justamente perceber que é possível vivenciar um estado de descompressão emocional sem estar completamente tomado por ela. De uma maneira ocidental, a gente pode dizer que a emoção tem dois componentes, um nervoso e outro hormonal. O nervoso acontece de uma maneira simples e o hormonal acontece de uma forma complexa. Eu sei que do ponto de vista do psicólogo ocidental, isso talvez pareça ser uma coisa muito viajandal, mas mesmo assim vocês podem experimentar, gente. A ideia da gente é mostrar para vocês que existe uma maneira segura de a gente permitir uma descompressão nervosa das nossas emoções sem que elas alcancem um estado hormonal. O que isso significa na prática? Existe uma emoção pouco cozinhada, que a gente pode chamar ela no nível do sistema nervoso, e uma emoção muito cozinhada, que a gente pode chamar ela no nível do sistema hormonal. Quando a emoção ainda está nesse grau, que ela está vivenciável, mas você fala assim, ah, eu estou parecendo que eu vou ficar irritado. Outro dia eu escutei uma frase assim, estava perturbando o meu juízo. Uma pessoa estava perturbando o meu juízo, etc. Quando a gente está percebendo que a gente está em vias de ficar com aquela emoção muito mais evidente, a gente pode chamar isso um pouco de sentimento, pelo menos na nossa definição. Eu sei que essas definições, cada um vai definir de uma forma diferente. E quando ela chega num momento onde o nosso corpo hormonal, emocional, ele está suficientemente ativo para ser muito difícil de dar conta daquela mobilização do nosso corpo físico, a gente poderia chamar aquilo de emoção. Então, a gente poderia ter uma raiva, ou uma tristeza, ou uma ansiedade, ou uma inveja, ou qualquer coisa que seja, medo, qual era o outro, tédio, etc. em um padrão, uma intensidade de sentimento e num padrão de, ou num nível de intensidade que a gente poderia chamar de emocional. E o que a gente está propondo com esses workshops é justamente vocês terem a vivência em três horas, tudo bem que é uma coisa assim, diminuta, porque é para ser só um caso de vocês entrarem em contato, esse workshop que a gente vai lidar com temas relacionados a pertencimento em 2024 vai acontecer no dia 14 de dezembro. Vocês ainda sobrevivem, o papai não ainda não, digamos assim, entrou pela chaminé, se é que você tem alguma chaminé em casa. Mas o ponto todo é, quando a gente começa a ter clareza da necessidade de pertencimento enquanto um aspecto central de saúde psicológica, a gente vai vendo que muitas das coisas que a gente faz inadequada e tal, é porque a gente, na verdade, queria ter essa sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento na nossa sociedade individualista liberal, ela é muito, digamos assim, jogada por um social club aqui e ali. Mas, do ponto de vista prático, pertencimento é um dos aspectos centrais da condição humana, para ela estar, de fato, com a coluna em pé enquanto uma condição humana. Então, quando a gente está acessando esses registros que, do ponto de vista do que a gente está chamando aqui de Vishuddha Chakra, pode ter ali ansiedade, pode ter ali insegurança, pode ter ali medo, pode ter ali felicidade, pode ter ali o que seja, a gente começa a ter a capacidade de manter um campo de acúmulo, de estresse emocional, sem que a gente entre em comportamentos passionais. Então, no nosso curso de psicologia védica, Atma de Vignano, que é uma pós-graduação em 2025, reconhecida pelo MEC, que antigamente a gente chamava de capítulo 3 do Ashwinei Oveda, a gente tem um estudo teórico sobre isso que a gente está divulgando aqui nesse workshop. Dentro desse workshop, eu já posso falar aqui, porque agora já está no sexto vídeo, a gente vai dar um passo além do primeiro ciclo, e a gente vai começar a trabalhar isso de uma forma um pouco mais específica. No primeiro ciclo, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, a gente teve uma introdução no assunto, que o primeiro bloco era de Suara Yoga, que é um pouco que eu estou conversando com vocês aqui agora, e o segundo bloco era de Chakra Terapia. Essa estrutura fundamental ainda vai se manter nesse segundo ciclo, mas a gente vai começar a ter uma certa diferenciação entre uma narina e outra, e a gente vai começar a ver como ter um manejo mais adequado desses campos fundamentais, ou desses campos vibratórios de onde as emoções, ou de onde os sentimentos se alavancam enquanto emoções. Se esse tema parecer um pouco esquisito para você, Karma com Karma, isso dentro da nossa vivência, tanto do nosso workshop online, quanto dos presenciais que a gente fez agora aqui em julho, o resultado é muito evidente. Então, nós convidamos vocês a ter uma perspectiva nova, e funcional, e revolucionária, do seu corpo emocional, uma alfabetização emocional que é uma vez por mês, é bastante seguro, dá tempo de, como é que é o nome disso? Metabolizar bastante as emoções que são sentidas entre um mês e outro. Eu sou Thiago Namastê, já vivencio e estudo esse caminho há uns 12 anos, e vejo que os resultados, eles são magnânimos. Convido você também a participar e se autoconhecer com essa grande, gloriosa, joia da coroa, do yoga ancestral, do conhecimento, do tantra primordial, vamos chamar assim. Namastê. Tchau.